Música E aí galera, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje Antes de tudo eu quero explicar porque o canal ficou aí uma semana sem vídeo Eu não sei quando esse vídeo aqui tá saindo Mas só pra explicar que foi porque eu tava sem motivação e tal Eu não sei se eu já expliquei isso em outro vídeo que só saiu É que tá uma confusão só Mas o que importa é que agora o canal vai voltar Vou postar vídeo aí todo dia Ou um dia sim, um dia não Mas enfim, hoje a gente tem que ir pra falar sobre o PC novo do querido Zezé, que tá aqui muito feliz com o seu PC novo, né Zezé? Sim Fala aí cara Aí Cara Bah velho Tipo, eu lembro que antes meu PC tiveram muito merda Tipo, muito merda Antes era tipo, aqui é 30 FPS, tudo mínimo Agora tudo no mínimo Tudo no mínimo Já tá se afobando Vamos ver, 200 Entendi Agora tudo no... Então antes... Não, agora, olha aqui Agora tudo no máximo Ele tá muito emocionado, ele não deu nem tempo a explicar nada Agora no máximo 60 Mas é que tá cravado Tu botou, tu tem que botar ilimitado Ai, eu coloquei cravado Deixa eu colocar ilimitado 100 FPS 100 FPS Então assim, o PC antigo No Fortnite rodava tudo no mínimo a 30 FPS Esse tudo no mínimo 200 FPS No PC antigo Tudo no máximo Nem tem Zero Nem tem como Vai explodir o computador Vai explodir o PC Mas isso aqui tudo no máximo roda a 100 FPS Então basicamente o que dá pra entender é que essa máquina aqui É da NASA Não é possível Por isso tudo aqui Eu queria agradecer muito ao meu vô E também pro Regis, né Que montou o computador junto com o meu irmão aqui, né É, eu não ajudei nada Mas tá Eu ajudei depois Quando o PC chegou Aí eu montei Ah, o cara tinha Eu tinha que incluir aí, velho Tá, enfim O vovô, ele me deu o computador assim Aí eu fiquei feliz E também, tipo Se eu fosse pra comprar isso daqui Essa belezura aqui Eu teria que ficar, tipo, 5 anos Catando latinha Sem comer Comendo uma sardinha por dia, entendeu? Enfim, pra muitos que estão interessados Agora vamos falar das especificações Primeiramente vou mostrar esse gabinete aqui Que vocês já viram nos takes aí Vocês já viram nesse do vídeo Teve esses takes maravilhosos Mas esse aqui é o gabinete do PC Vocês podem ver que dá pra ver ali dentro Com esse vidro aqui Que não é acrílico, tá, gente? É vidro mesmo É um gabinete gamer anjo da noite Que é esse gabinete aí Todo com umas luzes e tal Brilhante que eu mostrei aí Uma fonte de 500 watts Uma placa-mãe da S-Hockey 8 GB de RAM DDR4 Que deixa o PC bem rápido e tal Dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo Um processador Intel Core 5 7400 E um SSD de 240 GB Que aí botaram o sistema operacional Essas coisas no SSD Por exemplo, ó Esse daqui é o meu com o PC Quando ele não tava montado Ó, essas fotos que tão aparecendo aí As fotos que o Zezé recebia aí Enquanto o Regis Que é o técnico que montou o PC Enquanto ele ia montando Ele foi mandando umas fotos pro Zezé As fotos que tão passando aí pra vocês Ele mandava pro papai O papai me mandava Isso Uma placa de vídeo da NVIDIA GTX 4 GB DDR5 Que é uma 1050 Ti Então é um PC brabo Brabíssimo O legal é que dá pra ver dentro aqui, ó Então ali tá a placa de vídeo A placa-mãe, processador Então dá pra ver tudo aqui, ó Com esse gabinete Com esse vidro maravilhoso Aqui meu PC Aqui meu quarto é meio morto, assim Sabe, tipo, bem morto É, meio escuro Mas pro futuro eu vou Eu pretendo comprar um fone novo Um headset novo E colocar uma LED aqui Mas aqui o PC ele deu uma salvadinha É, ele deu uma iluminada Porque pra quem é raiz no canal Sabe que antes eu dividi o quarto com o Zezé, né? Não, aqui bem antes era o PC do João Aí ele disse Ah, vamos trocar Porque eu ficava numa mesa ali Aí a gente Tá bom Aí eu troquei Aí a gente trocou tudo E tudo mais Eu fiquei aqui com o meu PC Merda Que esse aqui Não tinha PC não Aí eu Depois, mais pra frente Eu ganhei o PC E o João saiu do meu quarto Finalmente Não, eu saí do meu quarto, né? Eu nasci primeiro E eu vim nesse quarto primeiro Enfim, quando eu dividi o quarto com o Zezé Tinha minha cama aqui e tal E tinha bastante fita de LED O que deixava o quarto muito mais vivo, né? Não querendo desmerecer Nada Mas tipo O quarto deu Tipo Uma Entristecida, né? Mas esse PC salvou Deu uma cor pro quarto Mas ainda Eu te prometo que a gente vai gravar um vídeo Botando umas LED É, botando umas LED aí Porque Pra quem viu a trollagem lá Eu falei que eu ia dar um PC pro Zezé no final do ano Não vai rolar Porque Primeiro que o Edson Se não ia bancar E segundo que Ele já ganhou oi Só não precisa, né? Aham, oi, gente Claro que eu não ia bancar Não Pode falar, velho Tá, foi mal Enfim, então aí a gente tem o projeto de gravar um vídeo Aqui Botando umas fita de LED no quarto do Zezé Pra ficar mais bonito e tal Porque o Zezé que é aí Também acha que vai ficar legal aqui no quarto dele Mas enfim Esse é o PC novo do Zezé Que vocês viram Falei as especificações Ele tá aqui muito feliz Mas eu tenho uma coisa pra falar Que é muito importante É importantíssima Porque eu tô com muita inveja do PC do Zezé Mentira, nem tanto E o meu PC ele suporta as coisas que eu preciso pra editar, né? Só que é o mesmo computador Desde que eu criei o canal Desde o meu primeiro vídeo que eu postei nesse canal aqui É o mesmo computador raça Que tá lá editando os vídeos Fazendo thumb Publicando tudo É o mesmo computador de sempre Eu só acho Não sei se eu fiz alguma alteração Mudei alguma coisa Mas é o mesmo computador de sempre E aí tem uma peça que seria muito importante Que ia deixar o meu PC muito mais rápido Pra eu poder fazer as edições Porque querendo ou não Às vezes dá uma travada E isso desacelera o processo de edição, né? Que é o processo mais demorado aqui Pra produção dos vídeos do canal E aí eu fiz uma parceria aí, né? Com a Lumatec Que é do Regis Que foi quem montou o PC pro Zezé O Instagram dele vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês É Lumatec alguma coisa Enfim, eu sei que o nome da empresa é Lumatec Não lembro qual é que é o arroba do Instagram Mas vai tá aparecendo na tela pra vocês Segue lá e chama ele no direct Se você quiser montar um PC com custo-benefício As peças são baratas É um preço bem bacana Né, Zezé? Sim, é um preço bem legal E foi ele que montou esse PC ali no Maravilhoso Então se você quiser ter um PC igual o Zezé Ou parecido Enfim, tu pode escolher as peças lá Ele compra, ele monta Faz as coisas, tudo Enfim, se tu tá à procura de um PC bom Barato, custo-benefício Todas essas coisas assim Segue ele lá Arroba Lumatec Se você não quiser um PC Enfim, só segue ele lá pra me ajudar, tá? Porque esse com aqui É a divulgação que eu tô fazendo nesse vídeo O Regis Que é o dono lá da Lumatec e tal Consegui fechar pelo menos Uma montagem de computador Ele falou que vai me dar um SSD Pra botar no meu PC lá E poder deixar o PC mais rápido Melhorar as edições do canal Deixar tudo mais rápido Então, se tu não quer o PC Pelo menos segue lá pra me ajudar, tá? Mas se tu quiser o PC Chama ele no Direct Combina lá Combina direitinho E que dá tudo certo Ele já me ajudou em várias coisas Com o meu computador Então, ele montou o computador do Zezé Então, por favor Dá essa força pra mim E pra ele também E segue lá, tá bom? É isso aí Enfim, depois de toda essa propaganda aqui Fiquem aí com a reação Que eu gravei o Zezé Em que ele viu o PC dele Fisicamente pela primeira vez Que foi quando ele tava chegando da escola Peguei a câmera e gravei Ele vendo o PC novo dele Pela primeira vez Depois de dois anos Dentro desse banheiro O Zezé acabou de chegar da escola aqui É trollagem, né? Não é trollagem Juro que não Tu acha que sabe que tá com uma câmera É trollagem, não é? O quê? Não é? Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, ó Trollagem Não tem nada aqui Ó, meu Deus Que trollagem Ó, esse aí é o PC novo Pra te ver A mágica Uou, man Agora eu vou gravar até a reação, Zezé Calma, não tem trollagem nenhuma Ficou eu e o Regis Aqui a gente ficou um tempão Tentando configurar esse monitor aqui Mas a gente conseguiu Que eu não sei porquê Mas tu preferiu usar essa TV gigante aí Sim, eu não sou idiota, velho Esse PC liga em 16 segundos Sabia? Só Exatamente Só 16 segundos O tempo que demora Pra ligar tudo Pra ligar tudo Ligar o PC é uma coisa Agora ligar a TV é outra Aí, ó Falei Vai, abre a foto de lá Você tem a CSGO Abre aí o Fortnite Abre aí o Fortnite Pois é, vocês viram aí O Zezé tava muito feliz Com o PC novo dele E agora o Zezé vai fazer Uma gameplayzinha rápida Aqui pra gente De Fortnite Pra mostrar O quão liso tá esse computador Mano Vocês não tão acreditando Ah, outra coisa também Que eu esqueci de falar Esse monitor gigantesco aqui Ó O Zezé escolheu Eu preferi ficar com esse monitor aqui Gigantesco É que é uma TV Na verdade Vou mostrar pra vocês Pode pegar aqui o controle De Xbox Quando eu quiter ali no PC Pra poder jogar Eu posso vir pra cá Fica sentada Como é que é lindo O fio tá meio bagunçada Falando em bagunça Essa mesa tá meio bagunçada Um dia desse eu vou arrumar Tipo, daqui a 14 anos Mas tem de volta Tô falando Você tem que fazer um vídeo Salvando o quarto do meu irmão Botando uma fita de LED Vai ficar lindo Tô falando Esse vídeo ainda vai sair Te prometo Ó, aí eu posso ficar aqui É, e também dá pra ver Filmezinho, né Que a gente fez Aí dá pra ver um filozinho Que no primeiro dia Que a gente ganhou Tu ganhou o PC É, que eu ganhei o PC Chamei Eu chamei a minha mãe E o João, né E eu E a gente Foi um filme de Netflix Que é um filme até que legalzinho É Não vou fazer propaganda Os caras Deve ter milhões de assist De gente que assiste Enfim Dá pra usar Esse monitor gigante Aí como A TV do quarto também E aí Não sei se vocês repararam Não sei se vocês assistiram também O outro vídeo que eu fiz Mostrando o setup do Zezé Mas aqui, ó Tinha uma pratilena aqui Que a gente tirou Pra poder encaixar melhor É, o papai tirou Eu falo a gente Porque fica mais bonito Tirou aqui a brasileira Pra poder caber Esse monitor maior E depois Não sei se a gente Se vai pintar Se vai deixar Ou se vai deixar assim mesmo Enfim Colocar uma LED ali Pra ficar bonito Pode ser também Acho que sobrou um pouco Dessa tinta aqui Em algum lugar aí Depois a gente vê Mas enfim Tiraram ali a prateleira Pra poder caber Essa TV gigantesca aqui Faz um Joga um solo aí Pra gente ver Vai, só pra gente ver Como é que tá a jogabilidade Nesse PC da NASA Eu já falei que eu tô com inveja Então se você quiser me ajudar aí Segue a Lumatecna Que tá aqui na descrição Tá na descrição Tá na descrição também Mas tá aqui na tela O Instagram dele Segue lá Só segue Mas se quiser Chama no direct Pra montar o computador Tá bom? Ó, tá tudo no Ultra Né, Zé, ou não? Tá tudo no Ultra Bota no Ultra Tá e tá rodando aqui, ó O quê? Ó, rodando aqui, ó Uma média de 100 FPS Aqui, ó Se liga Tá bem rápido Às vezes vai pro 60, 90 Mas é muito bom Ainda continuo É, talvez seja tipo 60, 90 Quando vai, tipo, batalha Assim, sei lá É, quando tu pulo do ônibus Que te dá uns negócios Ou quando tu está aqui, ó O paraquedos Não, mano, assim Olha que bonito Que é esse gráfico, meu É, finalmente E meu PC roda no Ultra também Mas ele fica com 60 FPS Não fica em 100 Meu PC é bom até Mas o meu PC seria muito melhor Se você seguir a Lumatec E pedir um PC novo lá com o cara E eu vou ganhar o meu SSD Eu vou ficar bem feliz, tá bom? Obrigado Não faz isso Faz sim, cara Por favor, segue Segue agora Segue, segue Segue a Lumatec no Instagram Pelo amor de Deus Segue agora Não precisa ser agora Não, precisa ser agora sim Sai do vídeo e segue lá Eu estou muito desesperado Eu quero muito esse SSD, tá bom? Chama no direct Tá, eu vou parar de falar Vamos ver se o Zé é pro mesmo Porque não adianta nada Ter um PC da NASA E não saber jogar, né, Zé? Não adianta nada Não tinha ninguém aqui Não, se o Zé com o PC batata Já ganhava de mim Agora imagina com esse PC da NASA Acho que me dá uma sova É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Pra ele chegar em 100 mil inscritos É isso aí, gente Até amanhã com mais um vídeo novo Aqui no meu aula Tem outros vídeos pra você assistir, tá? Se você não assistiu O vídeo em que eu mostrei O setup do Zé É antigo, né? Eu mostrei o quarto dele inteiro Como é que era antigamente Com o PC antigo dele Aí no card vai ter o link E aqui também do lado Enfim Então vamos parar de falar Até o próximo vídeo do canal Que talvez saia amanhã Ou depois de amanhã Mas não vai ser daqui a uma semana, tá? Eu prometo que vai ser Mais brevemente Eu estou me perdendo, tá? É isso aí Tchau